Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Idade nova, idade nova pra vacinação pra amanhã, né? Chegou um pouco de idose, dá pra gente liberar mais uma idade, então, 24 anos, a partir de amanhã, das 8 às 17 horas, nas 40 UBSs, nas 4 casas dos idosos, então você que tem 24 anos e acima, aqueles que não conseguiram se vacinar por algum motivo, podem ir também na UBS ou nas casas dos idosos. Segundo as doses estão garantidas, segundo as doses também está garantida pra você. Você que tem carteirinha, agora, segundo as doses, em vez de 90 dias, nós estamos vacinando com 80 dias, foi autorizado as segundas doses. Então, se você que tiver na carteirinha uma data, pode colocar 10 dias antes que você vai poder se vacinar. Por exemplo, agora nós estamos vacinando 4 a 6, agora 8 a 10, né? Até o dia 10 nós estamos vacinando essa semana. Você que estava na carteirinha até o dia 10, pode se vacinar. E semana que vem, vamos ampliar até o dia 17. Então, também 10 dias. Alguém, a Jéssica, por exemplo, fala da vacina da gripe. Jéssica, a vacina da gripe chegou só pros grupos, estão nas UBSs, para os grupos prioritários. Não chegou liberado pra todos dessa vez. Então, nós temos que aguardar de novo a liberação. Aí, sim, qualquer um pode se vacinar. É os 60 anos acima, as crianças, enfim. Então, por isso, ainda não está liberado como foi da última vez que liberou a vacina da gripe. Acabou, aliás, rapidinho. Agora, vamos aguardar de novo a autorização do Estado pra poder fazer essa liberação pra todos, tá bom? Então, amanhã é 24 anos. Aviso o amigo, aviso o inimigo. Todo mundo tem que se vacinar, tá bom? E continuem cumprindo os protocolos, né? Máscara, evitem aglomerações, pra que a gente possa continuar assim. Vocês lembram? Lá no Corpus Christi, quando a gente tem que tomar uma atitude, nós tínhamos 201 pessoas internadas no Hospital Municipal. Hoje, graças a Deus, temos 60, né? Olha a diferença. Mais, quase quatro vezes menos do que na época, tá bom? Então, quem tomou a vacina da gripe? O Rafael tá falando. Não tem problema, Rafael. Você tomou a vacina da gripe e agora chegou a sua idade pra Covid. Tem que esperar 15 dias. Quando abrir, você pode tomar qualquer hora. A gente aqui não tem rescaldo. O rescaldo é todo dia. Então, por exemplo, hoje é 25 anos acima. Quem não pode tomar, pode. Amanhã, 24 anos acima. Quem não tomou, pode tomar. Olha lá. A filha da Giovana acabou de tomar. Foi super rápido. Que bom. Então, nossas equipes estão muito empenhadas, apesar de bastante cansadas, né? Estão muito empenhadas em atender bem. Então, olha lá. Minha segunda dose é pro dia 18. Calma lá. Provavelmente semana que vem, né? Essa semana até dia 10. Semana que vem você vai. Bom dia. Quem ia tomar a segunda dose dia 17? Pode antecipar? Pode ir lá pro dia 7. Não agora. 10 dias. Só pode antecipar no máximo 10 dias. Então, ao invés de 90 dias, nós estamos fazendo com 80 dias. Então, quem tiver na carteirinha lá uma data, pode antecipar. Semana que vem, provavelmente, a gente vai continuar. Claro que a gente tem que ter dose pra isso. Se tem dose, a gente anuncia antecipação, tá bom? Aí a gente vai explicando pra vocês. Combinado? Então, hoje, 25 anos acima. Amanhã, 24 anos acima. 40 OBS, 4 casas dos idosos. Segunda dose garantidas pra todos, tá bom? Tchau, tchau. A gente se vê em outro local da cidade. Tchau, tchau.